Um motorista de 30 anos foi socorrido em estado grave depois de bater o carro contra uma árvore, coronel Fabriceno. É outra árvore, né? Daqui a pouco vão ocupar as árvores, quer apostar? O homem foi arremessado para fora do veículo devido ao impacto. Um condutor que seguia atrás do automóvel contou que o motorista perdeu o controle da direção em uma curva. Bateu em uma árvore e depois contra o meio-fio, chamado lá em São Paulo de guia, né? O SAMU foi acionado e prestou socorro à vítima. Ele foi encaminhado ao hospital Márcio Cunha e Patinga. É, o legal dizer que em alguns países, ele vai dizer assim, olha, Nicolme, você já viajou o mundo? Falei, eu não. Viajei não, mas assista o filme, né? É, em alguns países, eles não plantam árvore assim no meio da pista, não, Lamonier. As pistas são todas abertas, mas no Brasil conserva-se isso, né? Olha lá, a árvore, né? Para amenizar nosso clima tropical, muito quente. Aí coloca a árvore ali para ficar mais bonitinho. Mas de vez em quando o sujeito perde o controle da direção e afunda na árvore, né? É.